Música 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 Supremo Tribunal Federal Votou e decidiu Homofobia É uma espécie de racismo Isso também é crime Transfobia também A parada deste ano Homenageia o jornalista Que é americano E seu marido Davi Miranda Estão sofrendo Homofobia Porque desmascararam O juiz Infantial Sérgio Moro Sérgio Moro Be Honest Be Honest Be Honest Be Honest Be Honest